Quem tá em casa, então, hoje nossa aula é de Sociologia, página 7 da apostila de Sociologia. Vamos lá. Estamos aí, Valores e Diversidade, né, na página 7. Quem vai começar lendo pra mim aí, vai Bruna. Esse valor é o Diversidade da Minerva? Isso, aham. Todos os nomes dos nomes, como os ciganos, os clareiros e os autodestores, há muitos séculos vivem entre elas transmitidas a cultura de gênero para a geração, mas entendam discriminação entre diversos conceitos e interação com os docentes da cidade. Os quatro nomes costumam ser classificados como caçadores e coletores, bastores ou mercadores e pesquisadores. No caso do bretão atual, a etnia indígena ao ar é um grupo de remédio, de remanescente, norma de caçadores e coletores, os quais lutam por contra invasões de madeireiros e mineradores para continuar existindo em seu território. A população em situação da etnia indígena, apesar de ser composta por indivíduos sem regressão prévia e se originária da situação de inclusão, também acaba desenvolvendo algumas características normas e compartilhando pontos culturais para elas. A gente sabe que lá no começo da história, então, os nomes diziam os povos que ficavam de lugar em lugar, procurando solo fértil, próximos às águas, para desenvolver aquela agricultura rápida. Quando eles escolhiam, eles já mudavam de lugar novamente. Então, eram povos que não tinham a residência fixa. Então, com o tempo, a criação dos grupos, das sociedades, então, os povos nômades passaram a quase não existir. Mas, hoje, na atualidade, ainda existem alguns povos que ainda vivem desta maneira. A gente pode dar como exemplo os ciganos. Os ciganos são considerados povos nômades. Eles ficam aí de cidade em cidade, eles não têm moradinha fixa. E aí, eles vivem do que eles conseguem vender, do que eles conseguem arrecadar e eles vão mudando de lugar em lugar, de região em região. Então, são considerados aí povos nômades. Temos muitos espalhados pelo mundo ainda. Continua a leitura para mim, Cauê. Ação da população é de uma forma de comunidade. Esse é o patinho da Coreia do Rio Grande do Sul, do país de todos os países do mundo, e de acordo com a mudança mundial, a única coisa que a tendência da mudança da cidade foi uma mudança de termos uruguais, hoje, pouco mais do lado do mundo vive em áreas urbanas, locais, não vivem, vivem em áreas urbanas desde 54%, quase 2 milhões de regiões. No entanto, de propagandas de produtos, filmes, e portais, que ricamente atendiam de materialidade a produção de uma mercadoria de um mundo, e majoritariamente produzida na foto da população urbana. Este fato traz, como consequência, a sobre-representação da vida urbana, e a sobre-representação dos modos de vida. Caralho! Chegando na... Modos de vida não urbanos... Pode ler para mim, Dani, para finalizar ali o último parágrafo? Neste primeiro... Neste primeiro... Neste primeiro capítulo, trataremos de cidades e fenômenos da organização, os caracteres que esses desastres que essa configuração socio-espacial trazem. mais importantes compreendentes, que são muito importantes como parte da estrutura social global. E, por isso, o capítulo seriço, que matiza a vida social que nos torna. Pode continuar lendo. Gente, permaneçam em silêncio, deixe o professor entregar que aqui está sendo gravada a hora, tá? Se todo habitante do mundo descaste pelo carro ou mesmo padrão de consumo de novos tempos de ansiedade estadunidense, se trouxe, por exemplo, não haveria recursos suficientes em mundo para atender as circunstâncias. Portanto, para que há muitos mundos continuem existindo, o modo de vida dos cidadãos e dos habitantes não pode servir como única referência em deprimento de outros. Assim, com diversos outros modos de vida devem ser considerados de valoridade. Com certeza, né? Então, se todas as pessoas do mundo vivessem como os grandes ricos, né? Comprando muito, consumindo muito, né? Então, talvez nós não teríamos a estrutura para poder, então, ter mercadorias e matéria-prima para atender a todos, certo? Então, o mundo é um processo e esse processo, ele tem que se adequar à situação de cada pessoa. Nem todos conseguem viver no mesmo estado social. Nem todas as pessoas conseguem adquirir os mesmos produtos no mesmo valor, certo? Então, isso tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo, então, é que as pessoas vão viver conforme podem, tá? O lado negativo é que nem todos têm a mesma possibilidade, que nem todos têm o mesmo acesso, né? As mesmas possibilidades, tá? E a gente vai falar sobre isso. E a questão do aumento da população nas zonas urbanas dificultou muito a vida das pessoas e aumentou muito a diferenciação de classes sociais. Então, hoje, a gente tem muito menos pessoas ricas e muito, muito, muito mais pessoas pobres, né? Então, isso é devido ao grande aumento do índice populacional. E com o aumento do índice populacional, vem também o aumento do desemprego, né? Vem o aumento também da falta de moradias, certo? Em alguns casos, famílias muito pobres com um grande número de filhos, né? E aí, esses filhos passam necessidade, pelo menos do básico, tá? Então, assim, é um processo que vai puxando o outro e que vai aumentando índices negativos que a gente não gostaria de ver. Mas, é uma realidade que a gente enfrenta não só aqui no nosso país, como também em diversos países do mundo. Então, vamos responder as atividades aí. Um, dois, três, quatro e quatro, tá? Então, página oito e nove da apostila de sociologia. Vamos lá!